Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco e das cidades, Alexandre Baldi, visitaram as obras do sistema produtor Corumbá, localizado em Valparaíso de Goiás. O empreendimento vai levar água tratada para mais de 2 milhões de habitantes no estado do Goiás e também no Distrito Federal. A obra faz parte do programa Agora é Avançar e é fundamental para a região que enfrenta uma crise hídrica desde o ano passado. Música Diante de uma crise hídrica inédita, a população de Brasília passou a economizar e assentir os efeitos da falta de água no último ano. É o caso desta proprietária de uma rede de lavanderias. Ela conta que são lavadas 300 peças diariamente na loja e que foi obrigada a improvisar para não prejudicar os negócios. A gente mudou o jeito da gente trabalhar, que antigamente a gente lavava roupa todos os dias e agora a gente não faz mais isso, nós ficamos dois dias sem água. Alguns clientes não aceitam isso porque querem a roupa sempre mais rápido e a gente não pode entregar no prazo que eles querem, então isso é muito chato. E para amenizar a falta de água, um complexo para captar e fornecer água tratada está sendo instalado em Valparaíso de Goiás, cidade a 45 quilômetros de Brasília. O sistema produtor Corumbá começou a ser construído há quase uma década e estava praticamente paralisado. Foi incorporado ao programa Agora é Avançar, que está retomando mais de 7 mil obras em todo o país e vai ser entregue até o final do ano. Assim que entrar em operação todo esse sistema, vai gerar quase 6 mil litros de água por segundo e abastecer mais de 2 milhões e meio de habitantes em Goiás e no Distrito Federal. Ao todo, o governo vai investir mais de 85 milhões de reais nessa obra. O ministro Moreira Franco visitou as obras e ressaltou a importância da retomada de projetos como este para a geração de emprego e renda em todo o país. Falou também da importância do empreendimento para a região. A determinação do presidente Temer de que nós criássemos o programa Avançar foi uma determinação extremamente correta. Esta obra de quase meio bilhão de reais que vai servir as populações de Brasília e do entorno garantindo água era uma obra que estava paralisada. Eram milhões de reais que estavam sendo inúteis, estavam perdendo inclusive valor. As obras estão aceleradas, foram retomadas pelo nosso governo. Não faltará recursos por parte do governo federal, do Ministério das Cidades, para que essas obras possam ser concluídas em 2018. Um alerta aos consumidores. Comprar um produto sem saber a procedência, o fabricante ou conhecer as substâncias que ele contém pode trazer riscos e até causar acidentes. Por isso, a Anvisa e o Ministério da Justiça destacam a necessidade do consumo seguro, principalmente nos casos de compras pela internet. Seja uma loja de roupas, seja um pequeno cabeleireiro. Em qualquer esquina do país, lá estão eles. Os pequenos negócios movimentando a economia brasileira. Em números, as micro e pequenas empresas são mais de 12 milhões em todo o país. Reconhecemos que as micro e pequenas empresas foram protagonistas, como muito bem colocado, na retomada do crescimento do Brasil, que já é sentida por todos. Em 2016, um estudo do SEBRAE mostrou que 22% desse total não estava utilizando financiamento algum. A boa notícia é que, para 2018, um crédito de R$ 6 bilhões vai estar disponível para beneficiar até 280 mil empresas. O governo quer ampliar ainda mais o acesso dos empresários de pequenos negócios aos recursos do BNDES. O desafio é fazer com que esses recursos cheguem aos empresários. Para isso, vai se valer da parceria e da tecnologia. O acordo de cooperação técnica assinado entre o SEBRAE e o BNDES vai possibilitar orientação e capacitação dos empresários para o acesso ao crédito. E um projeto piloto na área tecnológica será iniciado. O BNDES abriu chamada para que jovens empreendedores da área de tecnologia se apresentem com ideias que possam ampliar, simplificar e agilizar o crédito. É uma tentativa de mapear as possibilidades com o uso da tecnologia. Chamar a capacidade intelectual do país, da garotada que faz, paradoxalmente, são micro e pequenas empresas de bases tecnológicas que podem ajudar o crédito a chegar a micro e pequenas empresas de bases não tecnológicas. As ações vão fazer parte da plataforma do canal do desenvolvedor da pequena e micro empresa. O canal, que entrou em funcionamento no ano passado, já realizou mais de 28 mil solicitações de financiamento, a maioria no setor de comércio e serviços. O retorno do crédito e da intenção do crédito a um custo decente, compatível, agora com a queda da inflação, a queda das taxas de juros, é nós fazemos a queda da taxa de juros chegar na ponta, através da diminuição do spread, que é aquilo que se cobra entre a taxa básica e a taxa que chega na ponta. Então, você tem que reduzir custo administrativo e tem que reduzir principalmente o risco. Bom, a matéria que nós acabamos de ver trata, na verdade, de uma parceria, um acordo entre o SEBRAE e o BNDES para atender micro e pequenos empreendedores. Agora sim, um alerta aos consumidores. Como nós dizíamos, comprar um produto sem saber a procedência ou fabricante, ou conhecer as substâncias que ele contém, pode trazer riscos e até causar acidentes. Por isso, a Anvisa e o Ministério da Justiça destacam a necessidade do consumo seguro, principalmente nos casos de compras pela internet. Bastou passar um creme hidratante nas pernas depois de uma depilação para a Luíse sofrer uma reação alérgica. Ela foi parar na emergência. Depois, fez uma série de exames para saber o que provocou a crise e descobriu que tinha alergia a algumas substâncias. A alergia é uma coisa muito incômoda, né, para quem teve. E a gente sabe que as reações sempre são imprevisíveis, né. Então pode ser que a minha reação seja leve hoje e amanhã seja muito mais grave. Então a gente tem que estar sempre atento para ver se o produto que a gente vai consumir contém alguma coisa que você não pode. Por recomendação médica, agora a Luíse sempre anda com um antialérgico na bolsa e toma cuidado com os produtos que usa. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 35% da população brasileira sofre com algum tipo de alergia. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça pesquisaram sete linhas de produtos que podem resultar em reações adversas ao usuário. A pesquisa, feita a cada dois anos, foi divulgada na edição especial da revista da Anvisa Consumo e Saúde. A gente não sabe qual é a procedência desse produto, que a gente não sabe qual é a formação da sua produção, quais são os ingredientes que existem nele. Esses produtos detox, né, de emagrecimento, o consumidor tem que ficar atento a esse tipo de produto. Medicamentos comprados pela internet, que a gente não sabe qual é a procedência, se ele segue a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A revista traz orientações para o consumo seguro, que não traga riscos à saúde. Muitos desses produtos vendidos livremente contêm substâncias que provocam intoxicações, alergias, problemas digestivos e outras reações. E caso o consumidor sofra algum tipo de prejuízo, deve denunciar. Quando o consumidor sentir que aquele produto não está ali dentro dos padrões de qualidades exigidos pelas normatizações brasileiras, a gente aconselha que ele faça uma denúncia aqui no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor imediatamente e faça também uma denúncia na Anvisa, para que a gente consiga recolher esses produtos no mercado de consumo e fazer com que a sua produção, a sua fabricação, ela seja paralisada. E faça aplicação de multa para esse fornecedor. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.